Oi, boa tarde, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, na paz do Senhor. Hoje vamos dar início ao 41 de Gênesis. E aconteceu que, ao fim de dois anos inteiros, o faraó sonhou que estava em pé junto ao rio. E que subia do rio sete vacas formosas, à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E que subiam do rio, atrás delas, outras sete vacas feias, à vista e magras de carne, que paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vista e magras de carne, comiam as sete vacas formosas, à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. Viu que brotavam de um mesmo pé sete espigas cheias e boas. E que sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois dela. E as espigas miúdas devoraram as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó e viu que era sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se. E enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito. E todos os seus sábios. Então o faraó contou-lhes o sonho. Mas ninguém havia que o lhôs interpretasse. Então falou o copeiro mora faraó dizendo. Dos meus pecados me lembro hoje. Estando o faraó muito indignado contra seus servos. E pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda. A mim ao padeiro mora. Então tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhe os nossos sonhos. E ele nos interpretou. E cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo. E a ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar a José. E o fizeram sair logo do cárcere. Ele barbeou-se e mudou as suas vestes. E apresentou-se a faraó. E faraó disse a José. Eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, os interpretas. E respondeu José a faraó dizendo. Isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. Então disse faraó a José. Eis que meu sonho estava eu em pé na margem do rio. Eis que subiam do rio sete vacas gordas de carne e formosas à vista e pastavam no prado. Eis que outras sete vacas subiam depois destas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras sete vacas gordas. E entrava em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feia como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé, de um mesmo pé, subiam sete espigas cheias e boas. E que sete espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as sete espigas miúdas devoraram as sete espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém ouve que me interpretasse o sonho. Então disse José a faraó. O sonho de faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a faraó. As sete vacas formosas são sete anos. As sete espigas formosas também são sete anos. O sonho é um só. E as sete vacas magras e feias avistas que subiam depois delas são sete anos. E as sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão sete anos de flor. Esta é a palavra que tenho dito a faraó. Que Deus há de fazer. Mostrou a faraó. Eis que vem sete anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão sete anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome. Que haverá depois porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido duas vezes a faraó. E porque estas coisas é determinada por Deus. E Deus apressa em fazê-la. Portanto faraó se proverá agora de um homem entendido e sábio. E oponha sobre a terra do Egito. Faça isso faraó e ponha governadores ao Egito para comprar de José. Porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Ajuntem toda a comida de quem com Deus. E amontoem o trigo debaixo da mão de faraó. Para mantimento nas cidades e o aguardem. Assim será o mantimento para provimento da terra. Para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito. Para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de faraó. E aos olhos de todos os seus servos. E disse faraó a seus servos. Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José. Pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais faraó a José. Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou faraó o anel da sua mão. E o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele. Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse faraó a José. Eu sou faraó. Porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E faraó chamou a José Zafenate Paneia. E deu-lhe por mulher a Zenate. Filha de Potífera. Sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou ao faraó. Rei do Egito. E saiu José da presença de faraó. E passou por toda a terra do Egito. E nos sete anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades. Pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim juntou Josué muitíssimo trigo como areia do mar. Até que cessou de contar porquanto não havia numeração. E nasceram a José dois filhos antes que viesse um ano de fome. Que lhe deu a Zenate filha de Potífera sacerdote de On. Chamou José o primogênito Manassés porque disse Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim porque disse Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os sete anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os sete anos de fome com José. Como José tinha predito e havia fome em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome. Clamou o povo de Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios. E de José o que ele vos disser fazei. Havendo pois fome sobre toda a terra. Abriu José tudo em que havia mantimento. E vendeu aos egípcios. Porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinha.